Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash in a mais um vídeo pra vocês, rapaziada Hoje eu estou com Clash Royale no meu iPad Vamos ver aí se eu consigo abrir alguns baús gigantes É isso aí, hoje eu vou abrir alguns baús gigantes Estou com algumas gemas aqui, ó 2.100 e poucas gemas aí Eu vou abrir alguns baús gigantes Fiz as contas e pra mim vai melhorar Vai ser muito mais útil abrir baús gigantes Será que eu vou conseguir ganhar alguma tropa bacana? Alguma coisa que vale a pena? Alguma coisa que eu utilizo? Esse é meu deck hoje Vou mostrar pra vocês aqui, ó Meu deck, esse é meu deck hoje Todo mundo tem, é um deck tranquilo Você consegue montar aí tranquilamente Tô conseguindo subir bem com ele Tinha caído muito, mano, muito, muito, muito Fui testar um deck aí, caí E aí eu tô subindo novamente E agora eu resolvi abrir alguns baús gratos Alguns baús Ô, noobzão Ê, noobzão Alguns baús gigantes Eu tenho um baú aqui também de prata pra abrir também E alguns de 8 horas Puta, 8 horas é embaçado, né? Já vou até pôr um pra fazer aqui, ó Vou pôr esse aqui, vai do cantinho Vou pôr ele pra fazer aqui Pra ver se abre na sequência aí É muita gema, eu não vou abrir agora, né, rapaziada? Mas vamos abrir uns baús gigantes Então vamos abrir aqui Vamos abrir primeiro esse aqui, ó Com vocês aqui Direto no iPad Depois o outro Os baús gigantes eu coloco na tela cheia Vamos ver aqui o que eu consigo Ouro Mais 24 Tesla Tesla é bom Eu tô quase chegando pra evoluir ela, rapaziada Vamos lá Meu Deus, foguetes É Não utilizo não Mas Tá aí, né? Vai ser um baú de prata aí Tá bom, né? Vamos lá Agora vamos abrir o baú gigante Eu vou colocar na tela gigante pra vocês aí na tela cheia Porque vocês querem acompanhar comigo Essas cartas que vão chegar Será que vai ser carta bacana? Será que vai me dar raiva de novo, mano? Pelo amor de Deus, né, rapaziada? Então vamos ver Vamos ver aqui, rapaziada Vamos lá Vamos lá Vou colocar aqui, hein Ó, tô aqui já, ó Hoje é o Epic Sunday, né? Domingo épico E aí vamos abrir aqui alguns baús gigantes Beleza? Então vamos lá Vamos partiu Gigantes É nóis Vamos lá Vamos lá Vamos abrir o primeiro baú gigante aqui Vamos, primeiro baú gigante 410 De Nossa, mas que dor no coração, hein 410 gemas Vamos lá 5 baús gigantes, hein, rapaziada Primeiro baú gigante 1877 de ouro Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pelo amor de Deus Torre inferno 7 torre inferno, mano Eu não uso Mas é uma boa defesa pra caramba Vamos ver, né Quem sabe, de repente, aí na frente Corredor 17 corredores, molecada Puta, eu falei ainda que eu precisava, hein, mano Show de bola, moleque Vamos lá, mais um 208 servos Mano do céu Que arregaço Isso é um absurdo, né, mano? Isso é um absurdo 208 servos, mano Pelo amor de Deus, hein Caraca Podia ser 208 Corredores Só eu, né, que queria isso Vamos lá, vamos ver outro Vamos abrir outro Vamos para o próximo baú gigante Vamos lá Pelo amor de Deus, hein Vamos lá 410 Dor no coração Mais 3 Não Olha que louco, mano Já ia falar nubizão Já ia falar 3 mil e pouco de ouro Não 1786 de ouro Já tá bom Bastante, né, mano? Porra Duas mini peca Eu não uso Não uso Vamos lá Mago Mano do céu Caraca, moleque 21 magos, mano 21 magos Faltou só 4 Pra atualizar Você é louco, mano Vamos lá Vamos lá Tem mais uma Agora é a hora, hein Agora é a hora, moleque Agora eu quero estourar tudo, moleque Agora eu quero quebrar tudo 209 gigante real Super céu Tem necessidade disso Pelo amor de Deus, hein, meu Pelo amor de Deus 209 não, mano 209 não, mano Mas vamos lá Vai Terceiro baú gigante Clicando 410 1600 de ouro Uma peca Eu não uso Não uso muito Mas, pô Uma peca, né, mano Uma peca Vamos lá Mais duas Mago 69 Eu fiquei, mano Isso é louco 23 magos, mano Podia vir corredor agora Pra fechar tudo, né, moleque Corredor Isso é louco Tesla Porra, mano Tá zicado A última carta Sempre a zica 208 Teslas, mano Pra quê, mano? Pra quê? Ah, beleza Vai Tá bom, vai Já vou ter cento e tantas 178 pra próxima atualização Que é 800, mano Isso é louco Vamos lá, vamos lá Meu Deus Mais um baú gigante Jesus Vamos lá Ainda vamos abrir esse E mais um, hein Vamos lá Baú gigante 410 1800 de ouro Boa Show de bola Primeira carta Coletor de elixir Que merda Vamos lá Mais duas cartas Agora é a hora, hein 20 cabana De bárbaro Mano Ah não 20 não Se fosse 200 Eu ia falar Porra da hora, né, mano Mas 20 não Vamos lá Última carta 209 Cavaleiros Puta, tudo 209, né Vocês perceberam E cavaleiro Eu não uso, né, mano Mas Beleza, vai Vamos lá Tenho carta pra caramba Dele Tenho 674 Cê é louco Último, pessoal Chegou a hora Do último Último Baú gigante Podia sair, né, mano Alguma coisa da hora Puta merda, meu Meu Deus Podia sair gigante Vários gigantes Vários Da horda de servos Mano do céu Vamos lá Baú gigante Abrindo o último Baú gigante Vamos ver o que vai rolar 410 Meu Deus Vai sobrar 76 Meu Jesus Cristo Vamos lá Pelo amor de Deus Supercell Colabora aí, mano Vamos lá Vamos lá 1837 de ouro Tá bom Já tenho 10 mil ali Vou poder atualizar aí Vamos lá Agora é a hora, hein Três cartas Primeira carta Puta Que pariu, mano Porra Não, aí tá tirando, né, mano 79 canhão, mano Porra Pelo amor de Deus Aí, Supercell Porra O cara gasta dinheiro Como assim, mano Que raiva, viu, mano Que raiva Vamos lá, vamos lá Mais duas, hein Se colaborar Já até agradeço, hein, moleque Vamos lá Agora é a hora Mais duas Porra, mano Aí tá me tirando mesmo, hein Aí tá me tirando mesmo, hein Ah, mano 130 goblins, mano Porra Tá tirando de trouxa mesmo, hein Pelo amor de Deus, hein, mano Vamos lá Última, última carta Vamos sair felizes nesse vídeo Pelo amor de Deus, mano Cliquei 23 mini peca Puta que pariu Eu não consegui nada, mano Esses últimos baús foram Mano Pra nada Foram pra nada Porque eu não consegui o que eu queria Mas beleza Pessoal Eu consegui Botar pra atualizar ali Corredor É... Mago Pelo que eu entendi também Vou até dar uma olhada aqui agora Vamos ver o que vai Ó, sobrou 76, mano De... De... Gemas, mano Isso é louco Dá pra comprar mil... Mil ouro, mano Isso é louco, ó Não dá pra comprar nada, mano Vamos ver aí, vamos ver aí Vamos ver aí o que dá pra atualizar Ó, do deck que eu tô Eu vou conseguir atualizar duas cartas Eu conseguiria atualizar duas cartas O corredor que eu vou atualizar Agora Vocês estão vendo aí, ó Vamos atualizar agora, moleque Duas mil pra ir pro nível 6, mano Nível 6 Corredor nível 6 Foi Nível 6 Boa Esse eu gostei pra caramba, mano Valeu a pena nesse daí, hein Valeu, né E aí eu tenho aqui, ó A possibilidade de atualizar a flecha Por 4 mil Cadê o mago? Mago, 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 mago Ou mago Por duas mil, mano Ah, dá pra atualizar os dois, né, mano Dá pra atualizar os dois Deixa eu ver aqui, meus outros decks O que eu utilizo Mano, eu vou botar o mago Eu vou botar o mago Porque no outro deck que eu tenho Eu utilizo ele Então Vamos lá, vamos lá Melhorar Pá Puf Melhorei ele pro nível 6 Boa, rapaziada Consegui aí melhorar o mago E o corredor E ainda vai dar pra atualizar Ó, o mago eu atualizei Porque no outro deck que eu utilizo Eu utilizo ele Então Foi bom pra mim E aí Tem as flechas aqui A possibilidade das flechas Tem o valquíria Cara, tem algumas possibilidades aqui Eu vou trazer pra vocês No próximo vídeo aí Vamos ver o que vai rolar Beleza? Então é isso daí Esses foram Esse foi o vídeo Com a abertura de 5 baús gigantes Não foi tudo aquilo que eu esperava Mas ajudou bastante Então é isso daí Espero que tenham gostado Se você gostou do vídeo Já deixa o seu like Se inscreve no canal Tamo junto Muito obrigado É nóis Não me venham com papagaiadas Deixa o seu like É nóis Fui É nóis Fui É nóis E nóis Fui É nóis Fui É nóis Fui É nóis